E aí galera, bom domingo, olha como tá de neve aqui, aqui é onde deu muita neve, ó tá grosso, tá bonito hein, e eu de camiseta, só pra me vingar de tudo aquele frio, tudo aqueles calor que eu passei lá no nordeste, agora tô me vingando aqui, muito bonito Hoje eu vou subir lá nas montanhas, pra ver como é que tá lá, lá sim tá bastante neve, ontem sábado, dia 21, foi o primeiro dia de neve, tá fraco ainda, isso aqui cobre tudo, fica um deserto branco, muito, muito alto, ainda tá baixo, se vir alguma coisa de capim E tá muito alto a neve, lá nas montanhas tá tudo branco, já tem muita neve, então um desertão pra ficar show de bola hein, tô indo aqui no poço aqui, vou comprar umas coisas pra comer, Olha os corvo lá, depois eu vou subir lá naquelas montanhas, lá em cima, lá tá lindo hein Mas é galera, a vida continua, infelizmente nem tudo é conforme a gente planeja né, mas Não guardo uma água de nada, não guardo uma água de nada, de ninguém Continua a vida né, estamos em Lausanne, na Suíça, na Europa, lá pro outro lado daquelas montanhas já é o leste da França se eu não estiver enganado Show de bola, valeu galera, bom domingo pra todo mundo